E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai continuar com a nossa série 7 bebês, então segura na minha mãozinha, vem aqui comigo e bora pro vídeo! Bom, eu tô aqui colocando essas crianças pra comer, pra dormir e tal, e tudo aquilo, tamo com o 2372, após... Que isso, meu filho? Que isso? Tá fechado, meu amorzinho. Tá fechado, já pode ir embora. Ô, meu Deus, tem o que fazer com ela. Mais escolha, ações? Mas não tô conseguindo fazer esse cara ir embora. Vai embora, meu amorzinho, vai. Faz o favor de ir embora aí, ó. Cê tá atrapalhando, minha criança, quer usar o banheiro. Ah, que saco, que inferno. Eu, hein, povo doido, povo doido. Enfim, vou comprar bicicletas pras crianças. Não sei se vai dar pra comprar pra todas as crianças, talvez uma, duas bicicletas. E aí, cês que lidem aí, dividam, tá? Dividam, porque a mãe não tem como conseguir comprar bicicleta pra todo mundo. Então, eu vou conseguir comprar bicicleta e a gente vê como é que vai funcionar pra ensinar a criança a andar de bicicleta. Lembrando que a gente tem apenas quatro dias. Agora, acho que até menos. Temos quatro dias pra fazer algumas coisas em relação a essas crianças. Aqui, ó. Temos quatro dias, ok? Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir. Que eu esqueci, galera. Esqueci. Vamos lá, vou comprar aqui. Olha aqui, temos as bicicletas. Tamanhinho disso, gente. Isso aqui é pra criança? Isso aqui é pra crianças? Ah, é sim, Simone. É baratinho. Ah, é baratinho. Ó, vou comprar uma dessa. Cara, isso aqui é compatível pra criança. Isso aqui é pra adulto, né? Ah, esses aqui são... Não, isso aqui é pra criança também. Tá, beleza. Só esse que é pra adulto. Comprar. Ai, com budininha. Com budininha, que fofo. Comprar um desse. E vou comprar um desse, tá? Eles são bem parecidos, mas enfim. Vou colocar esses dois aqui. Pronto. Gastamos 200 molhos pra ter duas bicicletas pras crianças. Agora, a gente pode ver aqui como é que funciona esse esquema. Se é a criança, né? Montar na bicicleta, pregir a Ju na Ravena pra andar de bicicleta. Ah, gente, que fofura. Praticar pedalado de bicicleta. Deixa eu ver quem tá bem. Ninguém, né? Botei todo mundo aqui pra usar as coisas que precisam usar. Pra dormir e tal. Pra ver se daqui a pouco eles ficam melhor. Porque olha a situação das crianças, né? Como é que a gente bota pra andar de bicicleta assim. E tá escuro. Então daqui a pouco a gente volta. Caraca, a Ravena acabou de atingir o nível 10 da habilidade de criação e educação. A criança aqui, essa daqui, tá melhorzinha. Tô tentando fazer todo mundo ficar de boa aqui. Mas então, já que essa daqui tá melhorzinha, vamos ver o que a gente consegue. Tá escuro, tá escuro, mas não temos tempo. Deixa eu ver. Montar na bicicleta, pedir ajuda a Ravena. Deixa eu botar aqui ele pra montar a bicicleta. Por que que não consegue montar na bicicleta, meu filho? Que que é que tá acontecendo? Só monta na bicicleta. Ô, meu Deus. Mas gostam de me atrapalhar, né? Gostam de atrapalhar minha vida. Essas crianças. Vamos ver. Só monta, só monta. Que bonitinho que ele não consegue ir. Ele não consegue ir. Deixa eu colocar... É, praticar. Deixa eu ver se ele consegue praticar sozinho. Será que ele vai cair se ele praticar sozinho? Ai, que bonitinho. Com as perninhas, com as perninhas. Com as perninhas. Meu Deus. O carro, menino. O carro, menino. Meu Deus do céu, menino. Ah, ele assim talvez consiga. Meu Deus. Ele subiu o bicicleta. Que isso? Que isso? Que isso? Ele tá subindo o bicicleta. Tá subindo as escadas, descendo no meio do negócio. Entrando no meio dos carros. Já não. A gente precisa ver isso na claridade. Para aí, menino. Para aí. Deixa eu ver como é que ele vai parar. Ó, vai deixar no meio do caminho aqui? Pode sair, filho. Pode sair. Mas você vai deixar aqui no meio do caminho? Tá bom. Ah, ele botou no inventário. Não, não bota no inventário, não. Bota aqui porque é de todos. Não é só seu. É de todas as crianças, tá? De todas. A gente teve um salto aí, gente. No nosso tempo de gravação. Porque eu achei que tava gravando. Mas, na verdade, deu memória cheia. Deu memória cheia no meu computador. E aí, parou de gravar. E aí, eu percebi agora. Enfim. O que que aconteceu aqui? Nada demais, gente. Só coloquei as crianças pra fazer o dever de casa. Né? Se alinhar e tudo. E aí, foram pra... Foram pra escola. E abri a academia aqui. Botei ela pra fazer duas refeições grandiosas aqui. Duas refeições boas aqui. Porque as crianças só estavam comendo cereal. Tava uma base de cereal na veia. E comecei aqui a conversar com a Emily. Dei até a chave da residência pra ela. Pra ela passar a vir mais vezes, né? Não sei nem se é muito confiável fazer isso. Mas, fiz isso. Tô aqui conversando com ela sobre a possibilidade da gente sair desse mundo do crime. Porque a Morgana... A Morgana, meu Deus. Isso é outra série. A Ravena, ela não tem... Não é desse mundo. Ela não conseguiu. Ela tá explicando aqui pra ela que ela não conseguiu se dar bem nesse universo, né? Desde quando ela entrou. Ela só foi ladeira abaixo e tal. Cadê, mulher? A mulher foi embora. Deixa eu convidar pro Lachia Tohoku. Quero conversar com ela. Quero continuar conversando com ela. Inclusive, ela tava paqueradora, né? De novo, ela tava paqueradora junto com a gente. Agora, por causa desse cara ou por causa da gente? Né? É isso que eu quero saber. Cadê ela? Venha, venha, Emily. Que eu quero continuar conversando com você. Até porque... Aí, ó. Ela chegou. Porque... Quero ver o que que tu acha, sabe? Da gente realmente ver isso de... De eu sair desse universo e tal. De eu sair de uma forma amigável. Tranquila. Não sou desse mundo. Você sabe. Sai daqui, gente. Pô, fica entrando, ó. No meio da conversa. E ela tá paqueradora. Aí, ó. Emporrada de gente entrando no meio da conversa. Vem conversar aqui comigo. Senta aqui, ó. Porque aqui eles não tem como entrar. Entendeu? Em conjunto, não. Em conjunto vai tentar vir todo mundo. Sentar se bater papo aqui. Vem. Como assim, minha filha? Eu dei a chave da residência pra você. Você consegue entrar. Cara, eu dei a chave da residência pra você. Você supostamente deveria conseguir entrar, né, minha filha? Então, eu vou te ajudar aqui. Já que você tá com essa grande dificuldade. Né? Olha, ela tá paqueradora, gente. Quero nem saber o que que tá acontecendo. Vou até sair logo. Pra não ficar sabendo o que que tá acontecendo com ela. Pra ela tá assim, né? Esse tempo todo. Cara, eu acho que aqui, no meio dessa conversa, a própria Emily iria abrir a cabeça, assim, porque ela gosta muito da Ravenna. Ela se apegou muito à Ravenna. Se a gente ver o nível de amizade que elas têm, né? E ela tá sempre aqui. E eu acho que ela está passando a admirar muito a Ravenna. Admirar tudo que ela passou, né? Admirar a força dela. Ela ter se virado pra conseguir as coisas e tal. E ela pode tá pensando a possibilidade dela sair também. A Emily sair também no meio disso. Então, eu acho que elas vão aí, juntas, tramar uma ideia de como sair de forma segura, tranquila. Digamos assim. E ela, ó, continua paqueradora, gente. Continua paqueradora. Será que a gente tenta alguma coisa? Deixa eu ver o que que eu tenho de opção aqui. Eu vou falar que eu amo ela. Eu vou assumir. Inclusive, eu acho que eu tô sentindo alguma coisa a mais pra você. E aí já fala que ama. Será que vai dar certo? Eu quero saber qual vai ser a resposta da Emily com a, do nada, Ravenna dando a louca, emocionadíssima, dizendo que ela ama. Aí eu quero ver. Vamos lá, eu vou falar. Meu Deus. Meu Deus. Vou revelar pra crush. E as crianças vão chegar, hein? E as crianças vão chegar e vão, ó, cortar um clima. Ela ficou paqueradora. As crianças chegaram e cortaram o clima. Deu bom. Deu bom. E a Keline andou se esforçando. Agora ela não é nota 10. Mais uma criança nota 10, gente. Brian conseguiu nota 10. Cindy nota 10. Johnny nota 10. Yoy nota 10. Meu Deus. Depois eu vejo se foram todas as crianças que conseguiram chegar a nota 10. Cara, tô chocada. A gente conseguiu no meio dos trancos do barranco. Lá vou eu. A gente conseguiu. As crianças em nota 10, gente. Pera aí. Deixa eu ver a resposta dela. Estou tão feliz que você me ama porque eu... Eu também te amo muito. A Emily revelou que eu amo. Ah, Verna. A gente sabia. Sabia que tinha coisa aí, gente. A gente sabia. Gente, eu também te amo muito. Meu Deus. As crianças chegando, atrapalhando esse momento. E calma que agora... Eu tenho pouco tempo com minhas crianças. Eu espero que a Emily entenda. Porque eu preciso focar nas crianças. Porque eu preciso ensinar as crianças a andar de bicicleta. E depois a gente continua essa conversa. Não vamos continuar assim na frente das crianças. Depois a gente combina um rolê. Meu Deus. Meu Deus. A Emily também ama. Ai, meu Deus. Ravena, viu? Às vezes a gente só precisa do quê? De uma dose de coragem. Vamos ver aqui como é que as crianças estão. Roy nota 10. Meu Deus. Eu não acredito que a gente conseguiu. Noah nota 10. Cindy nota 10. Jonas nota 10. Jaqueline nota 10. Aurora nota 10. E Brian nota 10. A gente conseguiu fazer todas as nossas crianças serem nota 10. Todas. Sem exceção. No meio desse calmo. Não sei a Melina, né, gente? Porque a Melina a gente já não tem muito controle. Mas, meu Deus. Que loucura. Sério. A Ravena merece um prêmio por ter sido essa mãe. Olha, ela... Nossa, gente. O que a Ravena fez. O que a Ravena fez. Foi de tirar o chapéu. Foi de tirar o chapéu. Só pra ficar perfeita tinha que ter a Melina aqui. Ela tinha que não ter perdido a Melina. Mas, enfim, gente. Coisas da vida, né? Não dá pra ser perfeita também. A Ravena arrasou. E agora ainda tá conseguindo fazer o rolê dela na academia. Ó. Tamo chegando a 3 mil de novo graças à academia. Tá chovendo. Então, eu acho que eu vou levar essas crianças pra outro lugar pra gente aprender a andar de bicicleta. Até pra comemorar o sucesso dessas crianças também, tá? Não que a nota 10 signifique automaticamente sucesso, tá, gente? Só pra deixar aí claro pra vocês. Vocês que estão na escola, que estão na faculdade. Não necessariamente a nota 10 significa que você é um sucesso ou que você vai ser um sucesso, tá? Não precisa do 10, tá? O 10 aqui pra gente é mais pelo fato de que o quanto é difícil chegar à nota máxima dentro do jogo com tantas crianças. Tanto que lidar com tantas crianças e tudo isso. Mas não se cobre tanto, tá? Já fico aí minha mensagem pra vocês. Não se cobre tanto. Tá tudo bem o 9, tá tudo bem o 8, tá tudo bem. Com tanto que você passe, com tanto que você consiga fazer o que você conseguiu fazer. Com tanto que você se esforce no limite que você conseguiu se esforçar. O quanto você conseguiu chegar. Enfim, tá? Conheça o seu limite. Vá até onde você consegue. E dê o seu máximo sempre, tá? É só isso. Que a gente precisa passar essa mensagem pra não achar que a nota 10 automaticamente significa sucesso. Porque às vezes não, né? Às vezes a pessoa tá com nota 10, mas tá bitolada da cabeça. Exatamente por ter que chegar ao nota 10. Enfim. É isso. Como aqui tá chovendo, vou botar aqui na bicicleta, na bagagem aqui da mãe. E vamos interromper esse momento. Cadê, meu Deus do céu? Vamos ter que interromper esse momento aqui. Gente, a Emily ficava paqueradora o tempo todo que via a Ravenna. E será que fecha a academia por a gente tá fora? A gente descobre agora. Vamos lá. E eu acho que faz sentido a Emily querer sair dessa também, né? Ela começou a admirar muito vendo a Ravenna e tal. Ver que é possível, né? Enfim. Talvez ela queira entrar nessa de fazer academia também em casa. Não sei, né? E aí eu preciso de ideias de vocês do que a gente pode fazer pra elas saírem de boa, né? Vamos pra outra cidade que não esteja chovendo. Ó, tem esse parque aqui, ó. Vou nesse parque aqui. Acho que talvez seja de boa aí nele. Vou trazer até a Emily pra ajudar a gente com as crianças. E vou trazer a Melina se der. Ih, não dá? Ai, meu Deus. Vou ter que trazer primeiro as crianças. Depois eu chamo a Emily e chamo a Melina, tá? Chegamos aqui. Nossa, que parque lindo! Parque lindo! Que chamego! Deixa eu ver como é que é a parte de cima. Ok. Não sei se a gente tem muito espaço aqui. Ah, tem uma quadra de basquete. Nossa, a Ravenna vai se realizar nesse lugar. Ravenna vai se realizar. Não tem muito espaço pra andar de bicicleta, eu acho. Mas a gente... Ai, que bonitinho! Que bonitinho, cara! Essa ideia de botar o bagulho assim... Nossa, que demais! Super a ver! Arrasou! Deixa eu pegar então aqui as bicicletas das crianças tudo. Bota aí. Vamos lá, criança. Deixa eu chamar a Melina. Convidar a Melina pro lote atual e convidar... Eu falei errado. Convidar a Emily e agora sim convidar a Melina pro lote atual. Acho que lá fechou, né, gente? Acho que muito provavelmente lá fechou. Como assim? Não há ninguém perto pra ajudar a andar de bicicleta? Tá doido? Tá doido? Pera aí, pera aí que tem que ter. Tá, a mãe tá aqui. Oxe, como não tem ninguém perto, gente? Como assim? Deixa eu pegar a criança aqui, ó. Não há ninguém? Minha mãe tá aqui. Minha mãe tá aqui. Tá vendo, não? Aí a Emily e a coisinha chegando. Deixa eu controlar assim pra ver se eu consigo... Ai, ela tá de boa. Deixa eu ver se ela consigo botar ela. Não. E nessa? Não. Oh, meu Deus do céu! Qual é o problema de vocês? Qual é o problema de vocês, cara? Pedir ajuda. Não há ninguém perto. Eu estou bem aqui, ó. Vou chegar até mais perto, ó. Ah, deve ser porque elas estão longe. Será? Ó, ó. Para aí, Melina. Pedir ajuda. Agora vai. Pedir ajuda, Ravenna. Pra andar de bicicleta. Vamos ver. Vamos ver. E depois eu peço ao Jonas. Pedir ajuda, Emily! Chupiti, chupiti, chupiti. Ai, que bonitinho! Que bonitinho! Deixa eu ver. Cadê, minha filha? Ah, é o outro chegando aqui. Licença, minha senhora. Estou tentando ensinar minha filha a andar de bicicleta. Minha filha... Meu Deus! Aí, agora não está dando... Pedir ajuda, Ravenna. E o Jonas? Está conseguindo? Está indo. Está indo. Não está indo. Deixa eu montar a bicicleta. Ok. Monta na bicicleta. Agora pede ajuda, Ravenna. Olha que bonitinho. Que bonitinho de capacete. A criança só botou no inventário. Meu pai amado. Não está indo. Gente, mas estava indo lá. O que é isso? O que é isso, gente? O que aconteceu com essa criança? Gente, sinceramente... Ele está fazendo o quê? Praticar pedalar na bicicleta. Ele está indo praticar sozinho. Vou pedir outra criança. Vem aqui outra criança, então. Ah, ela está ajudando. Ela está ajudando. Deixa eu controlar assim só para eu ver. Ela está real ajudando. Ensinar a andar de bicicleta. Emily é para casar. Emily. Ai, cuidado. Ajudando nossas criadas de bicicleta. Que coisa fofa. Emily ganhou nosso coração. Emily ganhou nosso coração. Não sei por que com a Ravena não está indo. Mas está conseguindo aprender aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pedir ajuda, Ravena. Vamos ver se vai. Mas o menino aqui, ó. O Jonas está conseguindo. Que bonitinho, gente. Que bonitinho ele aprendendo, gente. As crianças estão todas fedendo. Não está indo, cara. Com a Ravena não está indo. E se eu botar no inventário? Vou botar no inventário do Brian. E aí eu vou pedir. Vamos ver se vai. Pedir ajuda, Ravena. Tenta. Vamos lá. Vamos tentar. Pelo menos com uma criança está indo. Pelo menos o Jonas está conseguindo ali. Cadê? Não conseguiu. Não aprendeu ainda. Precisa de mais prática. Vamos aprender mais, criança. Vamos lá. Vamos pedir ajuda. A Emily de novo. Cara, não está indo. Ai, que bonitinho ela vibrando pela criança. Mas a mãe mesmo não está conseguindo ensinar, gente. A mãe mesmo não está conseguindo ensinar. Deixa eu passar para outra criança. Deixa eu ver se o Noah consegue. Pedir ajuda para andar de bicicleta com a Ravena. Ai, que bonitinho ela fazendo. Vai, vai assim, vai assim. Gente, a Ravena não está conseguindo. Criança, eu vou fazer a Cindy ir para casa. Cindy, vai para casa, vai. E a Jaqueline também. Vai. Aí de lá vocês tomam um banho, tá? Poxa vida, só a Emily está conseguindo. O que está acontecendo? A Ravena não sabe andar de bicicleta. É isso? É por isso que ela não consegue. É isso? Vou ter que pedir a outra. Vou ter que ficar pedindo a ela para ensinar. A Emily, a Emily vai ter que ensinar. Emily salvando aqui. No caso, a Emily está tendo que salvar a situação. Porque a mãe não está conseguindo. A mãe está desnorteada depois do Eu Te Amo. Cara, mas ele ainda não conseguiu. Mas beleza, eu consigo botar ele pelo menos. Eu consigo pelo menos botar ele para ir praticando, né? Ai, o Jonas não está conseguindo. Porque ele precisa de uma pausa também, né? Está tudo ferrado. Deixa eu botar a outra aqui também. Então, devolve a bicicleta aí, ô Jonas. Jonas, devolve a bicicleta. Vamos fazer o Noah tentar, então. Vou mandar quem está fedendo para casa. Vou mandar o Jonas também para casa. Vou ficar só com algumas crianças aqui para facilitar a nossa vida. Esse aqui pode ir para casa também. Coitados. Aí, daqui a pouco, eu chamo de volta também. Olha ela! Olha aí, Emily! Olha ela! Vem cá, vem ajudar seu filho. Ó, vem ajudar. Vamos ver se ela consegue agora ajudar, sendo essa... Essa bicicleta. Que bonitinho. Olha eles tentando sozinhos. Que bonitinho eles tentando sozinhos, cara. Que Ravena está indo trabalhar o quê, gente? Ravena, volta, Ravena. Tem mais cedo. Pronto. Ganhou quatro simônions. Trazer a Ravena para cá. Vem cá, criança. Vem cá, vem cá, que eu quero... Ela está atordoada. Não sei se a gente vai conseguir ensinar a criança a tempo a andar de bicicleta. Mas deu para vocês verem como funciona, né, galera? Porque eu esqueci de fazer isso. Mas deu para vocês verem como funciona, né? Vai ter que aprender sozinho. Ele está com as duas bicicletas aqui e não consegue. Vai ter que praticar sozinho porque não está indo. A Ravena está se revoltando, se negando a ensinar a criança. Ó, mas ele está melhorando aqui a habilidade motora. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma criança aprender, né? Olha onde a Ravena está. A Ravena também jogando basquete aqui. Pode jogar mais, minha filha. Pode jogar mais. Desafiar. Vamos desafiar. Ah, enterradas com a Emily. Desafiar, sendo que, tipo, ela não sabe nada ainda. Ela não está conseguindo praticar. Mas deixa ela aí. Deixa ela aí, ó. A Emily já está indo para lá. A Emily já está indo. Meu Deus, quase que machucou. Calma, criança. Meu Deus. Do céu. O que está acontecendo, Brasil? A criança definitivamente precisa de ajuda, gente. Meu Deus. Mergulhou. Mergulhou. A criança entrou no lago, velho. Ela precisa de ajuda para saber se orientar, né? Para onde ela vai, para onde deixa de ir, né? Porque olha como ela está louca. A May que está meio bugada essa parte aí, tá? Devo dizer que está claramente meio bugada essa parte, mas tudo bem. Quando que ele vai finalmente aprender sozinho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. O importante é estar aprendendo. Deixa eu ver lá as enterradas. Caraca. Pegamos no flagra, levando uma bundada no chão. Eu vou esperar mais um pouco aqui, que talvez... Ele está com qual nível, Motora? Ele está no nível 4. Talvez eles consigam aprender quando chega no nível 5, né? Por que isso está formando um grupo? Ah, virou um grupo aqui. Sei lá o que aconteceu. Mas talvez eles aprendam quando chega no nível 5. Então eu vou deixar ele aí um pouco, porque daqui a pouco ele deve aprender. Nossa, mas ele está morrendo de sono. Morrendo de sono. Não sei quanto tempo precisa fazer para a criança já estar conseguindo usar, sabe? Que boa. Vocês que devem saber. Tem mais que eu. Vamos para casa, então, gente? 8 ou 9 horas? Nossa, eu falei... Está chegando o aniversário. 10 horas da noite, gente. 10 horas da noite. Por que o senhor apareceu do Roy? O Roy está com uma idade diferente, por acaso? Dois dias? Gente, não era quatro? Dois dias? Gente, não era quatro, gente. Como você já passou algumas crianças três dias? Ai, gente. Era quatro. Era quatro. Vou mexer meus pauzinhos para serem três dias agora, tá? É isso, gente. É isso, gente. Dois dias já. Eu e vamos para casa. Vamos ver se amanhã, que é sábado, com um dia mais tranquilo. Consegue fazer o dia inteiro, tentando, treinando. A gente consegue fazer isso, né? Mas que louco! Gente, estou chocada. Estou chocada da declaração. Beleza, estamos com nossas crianças todas aqui. Beleza. Vamos usar tudo que a gente tiver para usar. Fazer tudo que a gente tiver para fazer. O que tiver para substituir. Meu Deus, eu ganhei tudo que eu tinha ganhado fora. Agora, agora está fechado? Deixa eu fechar, então. Ganhei o que eu estava faltando para ganhar enquanto eu estava fora. Então, gente. Amanhã, vou tentar melhorar essa academia. Vamos ver aí essa relação dela com a Emily. E vamos ver se alguma criança ainda consegue aproveitar o dia de amanhã para conseguir aprender a andar de bicicleta. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Está chegando o aniversário. Estou nervosa com isso. Estou nervosa. Estou nervosa. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixe seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Faça que nem o Fofox. Espalha esse vídeo para geral. E me segue em todas as redes sociais para maratonar todos os meus conteúdos. Tá bom? Um beijo. E tchau. E tchau.